Fala aí rapaziada, aqui o Tiso trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje a gente reagir ao vídeo Como irritar um jogador de LOL Hashtag 5 do Dark Frame Vocês pediram demais Cara pra mim reagir a esse vídeo, então bora assistir aqui No final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais Estão toda na descrição, um snap, um twitter E um instagram que é muito importante pra você ficar por dentro do canal Queria agradecer antes aqui Pelos 60 mil inscritos, galera Muito obrigado de coração, vamos chegar a 100 mil É, cara Tipo, não tem nem palavra pra agradecer a vocês Nem caiu a ficha Mas bora reagir aqui, é um canal de um português Obrigado a todo mundo de Portugal Que tava comentando naquele vídeo lá Agradeço de verdade pra vocês E bora ver isso aqui, eu nunca assisti um canal do Dark Frame Vai ser estilo aquele vídeo do inutilismo Jogador de LOL Jogador de LOL encontrado Escuto Miguel Monteiro voltou a jogar o LOL A cara do maluco Nossa, que risada de louco, mano Até na casa O estágio a fazer Miguel Monteiro Tu tens dinheiro pra brincar isto? Sai daqui Sai daqui O Miguel Monteiro não sabe estimar as suas coisas Não é Miguel Monteiro Hum 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 Não fala aqui aí, porra O Miguel Monteiro sabe estimar as suas coisas, Miguel Oh, isso é meu Ó, isso o telemóvel é meu Isso é meu Miguel Monteiro o que estás a fazer? Nossa, vai tacar o celular na piscina Vai parar Vai parar Eu paro, eu paro 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 Pronto, já paro Tu achas que tens piada com essa merda? É que Miguel Foda-se hoje por causa de foder o PC, cara Desculpa, desculpa, desculpa Foda-se para lá com essa merda Miguel Monteiro, não fujas, Miguel Monteiro Miguel Monteiro Miguel Monteiro Eu paro, eu paro, eu paro Essa é do pastor Fica quieto com esse merda Ai, Airsoft? O que que é isso? Vamos atingir o Miguel Monteiro Miguel Monteiro Miguel Monteiro Ai, Airsoft O cara pegou a arminha dele Quase apostámos a missão Mas o Miguel Monteiro não vai vencer Miguel Monteiro Rifa Nossa, deve doer pra caramba Tu achas que tem piada Se trancou no banheiro Desculpa, desculpa É só um vídeo, Miguel Miguel Monteiro Isso já ligou? Não sei Isso não ligou o Miguel Monteiro Como assim? Fica lá quieto com essa merda Ai, caralho Fica quieto com essa merda Nossa, isso jogou no outro Miguel Monteiro Estás a rir, hein? Caralho O que é que se passa? O meu PC não sou a testar da branca preta Porque não se mexe com essa merda Porque tu não sabe jogar um all Miguel Que da hora, o meu PC não está xingando Não sei ficar quieto com essa merda Partiu o jogo, né? Conta isso Nossa Nossa Caralho Caralho Mano O preto virou branco outra vez Engoliferinho Para Nossa, mano Então Miguel Monteiro Não vai falar a jogar o Lola Estás irritado? Estás a sorrir, Miguel? Miguel Monteiro Estás a jogar o Lola, é? Que que é isso? Putz, isso colou Que que é esta merda? É cola, é cola, é cola Tira rápido Tira rápido Tira rápido Foda-se Foda-se Tu não fizeste isto Mostra, 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 mostra Não mostro Posso ver? Deixa-me ver Estás bem, Miguel Monteiro? Olha Oh, Miguel Monteiro Deve estar a redução com esta merda Oh, a câmera, gente Ele molhou a câmera Putz, tu atiraste o meu telemóvel para a água, meu Ele caiu na água, meu Foda-se O telemóvel caiu na água por tua causa Olha para isso, meu What the fuck? Nooo Ah, é rasinho Ela está um gelo, né? Então, Miguel Monteiro Está tudo bem contigo? Ai Desculpa, desculpa Sério, desculpa Ah, deu o chute, deu o chute Para, para, para Olha os gritos Salta para a piscina Salta, salta, salta Para, para Para, para Solta na piscina Então salta Dá-me espaço Vai me empurrar, caralho Vai Salta no meio da piscina Não, Monteiro Acabou do nada, mano Acabou do nada Que louco, tio Mano, como que eu não conhecia esse canal antes, velho Que louco Bom, galera Esse daqui foi o react do vídeo Como irritar o jogador de LOL Do Dark Frame Vamos conversar um pouco sobre o vídeo Mano Cara, que da hora Que da hora Eu ainda não estou acreditando que eu não conhecia esse canal antes, mano Nossa Eu vou assistir os outros quatro depois em off aqui Cara, no começo do vídeo eu imaginei que fosse estilo aquele do canal Inutilismo Sabe, que ele fica Ficar com a câmera em cima só falando Enchendo o saco do cara Mexendo no teclado Mas, mano Ele pega muito pesado, cara É tipo o Erfson Zói Muito hardcore, galera O cara, mano Cê é louco E os outros quatro Como irritar o jogador de LOL É com esse mesmo cara Que ele está irritando, mano Porque o grito do cara é muito da hora, mano Eu vou ver em off aqui depois Fica tranquilo É o canal do Pi Que ele está participando ali Que ele fica irritando Deixa eu dar uma olhada aqui Ovelha Nigga É, é o canal do Pi, mano Nossa Vou assistir depois esse canal do Pi também Curti demais, cara O cara nos gritos do maluco Ah é, eu esqueci No último vídeo eu falei Nano Moura, né É Nuno Moura, né É Nuno Moura Eu falei errado Peço desculpas aí Todo mundo Eu já falei isso no último vídeo Mas eu vou repetir de novo, cara Porque eu não canso de falar O sotaque português Cara, é muito louco, mano Eu curto demais E obrigado a todo mundo aí Que indicou esse canal Para me assistir Teve quase Mais de 100 curtidos Comentários do moleque Pedindo para mim Reagir a esse vídeo aqui Então Agradeço a todo mundo aí A todo mundo que está dando uma força Lá de Portugal também Agradeço a todo mundo Mano, esse maluco O Dark Frame tem uma risada de louco, velho Curti demais Bom, galera Esse aqui foi o react de hoje Espero que vocês tenham gostado É Não esquece de seguir as redes sociais Estão na descrição O Snap, o Twitter, o Instagram Que é muito importante Para você ficar por dentro do canal É, obrigado Chegamos a 60 mil inscritos Cara, mais um passo Um passo de cada vez O canal está dando Queria agradecer a vocês demais É, não sei como Agradecer em palavras Mas Cara Só isso Não tem o que falar Não esquece de deixar o like O Miguel Monteiro Obrigado a todo mundo que indicou o canal Não esquece de indicar mais canais Para mim reagir Até o próximo vídeo Tchau